Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E faremos a leitura a partir do verso primeiro. Primeiro, quantos que estão aqui hoje que ainda não são membros desta igreja, Igreja Pretende Pinheiros? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Ok, muito grato. Capítulo 10. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. E fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, quem é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo, sobre qual seria o significado da visão, e que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo, por um santo anjo, para chamar-te a sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-os e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jove foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou, me demonstrou, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, em uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, ou seja, as três horas da tarde. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz excepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Quero conversar um pouco com vocês agora sobre a conversão, o maior de todos os milagres. Meus irmãos, o capítulo 9 de Atos registra uma das conversões mais dramáticas da Bíblia. A conversão daquela época, naquela época do maior perseguidor da igreja. De um homem que era assassino, que era uma fera selvagem. A conversão de Saulo de Tarso. Mas no capítulo 10, nós vamos ver a conversão de um homem, que era piedoso, que dava esmolas, que orava de contínuo, que era temente a Deus, que tinha bom testemunho da sua família, dos homens que estavam sob o seu comando, e bom testemunho de toda a nação judaica. E, no obstante isso, ainda não era salvo, ainda não era convertido. No capítulo 9, nós vemos milagres acontecendo, como um homem mencionado, de nome Enéas, da cidade de Lida, que foi curado, sendo um paralítico. E, ainda no capítulo 9, nós vemos uma mulher piedosa, uma mulher caridosa, chamada Dorcas, que foi ressuscitada. Muitos milagres, extraordinários milagres. Mas, no capítulo 10, nós vemos esse maior de todos os milagres, que é a conversão, que é a transformação, que é Deus chamar para si, pelo Evangelho da Graça, o Evangelho da Paz, àqueles que podem ser salvos, se tornando, assim, membros da família de Deus, sendo batizados e introduzidos na igreja do Deus vivo. Eu chamo a sua atenção para duas lições nesse texto. Primeiramente, quero tratar sobre a vida deste homem, chamado Cornélio. E, então, examinando a vida dele, nós vamos ver quais foram os caminhos, percorridos para a sua conversão e a sua salvação. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha na vida deste homem. Primeiro, quanto à sua profissão, ele era um soldado graduado. Veja comigo o verso 1. Morava em Cesareia, eu estou falando de Cesareia Marítima, quartel general de Roma, Israel, onde ficava o palácio de Poncio Pilatos. era a cidade administrativa de Israel. Então, morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Então, vamos entender isso aqui. O exército romano era composto de três níveis. Primeiro, você conhece a palavra legião. Legião. Legião era uma corporação de seis mil soldados romanos. A legião era dividida em cortes. Uma legião tinha dez cortes. A corte tinha seiscentos soldados. Porém, a corte era dividida em dez centúrias. E uma centúria era composta de cem soldados. Cornélio era o chefe de cem soldados. Ele era um centurião. Na verdade, essa era a parte, diríamos nós, que os centuriões eram como que a espinha dorsal do grande exército romano. Então, ele tinha uma alta função como militar que era responsável por ser soldado. Segundo, quanto à sua relação com o próximo, ele era um homem generoso. Olha comigo os versos 2 e 3. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Então, você nota comigo que um homem piedoso, você pode descobri-lo e diagnosticá-lo, não pelas palavras bonitas que ele profere, ou pelos gestos religiosos que ele demonstra, mas pela generosidade. Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus e engata aí a evidência dessa piedade. É que ele era um homem generoso. Ele dava muitas esmolas. Você pode perceber isso no discurso de João Batista. quando pregava batismo e arrependimento e as multidões foram ouvi-lo e as multidões perguntaram ao João, o que vamos fazer com esta mensagem? E ele respondeu, quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tem comida, faça o mesmo. Uma pessoa piedosa, ela não tem apenas uma relação vertical, acertada com Deus, ela tem uma relação horizontal, abençoadora para o próximo e com o próximo. Mas notem mais, notem mais. Terceiro lugar, quanto a sua relação com Deus, ele era um homem piedoso e temente a Deus. É muito importante entender isso, porque a palavra piedade, ela tem a ver com a relação sua com Deus e não com os homens. É por isso que lá em Romanos diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, primeiro o homem tem a vida certa com Deus, depois ele tem a vida certa com o próximo. Se a vida está errada, primeiro ela está errada com Deus, depois ela está errada com o próximo. Sabe porquê? Porque a teologia é mãe da ética. Se a teologia é ruim, a ética é ruim. Se a teologia é boa, a ética tem que ser boa. Então esse homem, ele era temente a Deus. E ele era piedoso. Ele tinha temor de Deus. O que significa isso na prática? É que esse homem havia abandonado a religião de seus ancestrais. Seus ancestrais eram politeístas. Esse homem era, diríamos nós, um cidadão que tinha abandonado a idolatria do seu povo, os ídolos da sua gente, se cansado desse politeísmo. Ele era um prosélito. Significa o seguinte, ele tinha abraçado a fé judaica. Ele amava a palavra de Deus. Ele fazia oração continuamente. Ele dava esmolas. Ele era uma pessoa caridosa. Ele era uma pessoa que tinha bom testemunho em casa, no trabalho e da nação. Quarto lugar, quanto a sua vida devocional, ele era um homem de oração. O verso 2 nos informa isso. E de contínuo orava a Deus. No verso 4 está escrito na parte B, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isso é maravilhoso. Porque Deus escuta até a oração de um cara que não é crente. Deus é o coração. E a Bíblia diz que ele de contínuo orava a Deus. E a Bíblia diz que ele tinha um coração generoso e dava esmolas. Ele era um militar. Muitas pessoas usavam a farda para explorar as pessoas. É por isso que João Batista diz para os soldados assim, a ninguém maltrateis. não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Mas esse soldado, ele não busca meios e mecanismos para explorar as pessoas, para maltratar as pessoas, para fazer denúncias falsas das pessoas. Ele usa o dinheiro que tem, o salário que tem, para dar esmolas, para ajudar, para socorrer. Além de atender as suas necessidades, ele está com o olho aberto, com o coração aberto, com o bolso aberto, com as mãos abertas para abençoar. E aquilo que ele faz é olhar e observar não só na terra, mas também no céu. Deus está olhando, Deus está observando a sua vida devocional e a sua expressão de misericórdia. Veja você, comigo, por gentileza, no verso 30, quando ele vai dar o seu testemunho a Pedro, ele diz, faz hoje quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. Ele não orava esporadicamente não, ele tinha uma vida regular de oração, ele tinha uma agenda de oração. Então era um cidadão cuja vida devocional era marcada por oração, ele tinha fome de Deus. Mas em quinto lugar, quanto a sua família, ele era um líder exemplar. Olha o verso 2 comigo, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Meus irmãos, tem muitos homens tementes a Deus e piedosos, que não conseguem administrar a sua casa. Quer um exemplo disso? Falamos hoje de manhã, o profeta Samuel, um homem ilibado, um homem que testemunha para a nação inteira, acerca da sua integridade, mas os filhos dele eram avarentos, sórdidos, que amavam o dinheiro e que se corromperam. Você pode olhar a história do Eli, cujos filhos eram filhos de Belial. Você pode olhar a história de Davi, cujos filhos entraram por caminhos escorregadios. Mas este homem, não apenas tem uma vida correta, mas ele consegue botar toda a sua casa alinhada com os mesmos parâmetros, com os mesmos princípios. toda a sua casa era uma casa que temia Deus. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, não com parte da sua casa. Então, era um homem que influenciava dentro dos portões, não apenas fora dos portões. Isso é algo sublime na biografia deste homem, porque há muitos homens que não conseguem influenciar a sua casa, como o caso de Ló, por exemplo, que não influenciou seus erros, não influenciou a sua esposa. Agora, em sexto lugar, quanto ao seu testemunho, vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui, ele era um homem influenciador, não só dentro da sua casa, mas fora dela também. Olha comigo, por favor, versículo 7, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Nem toda gente piedosa consegue influenciar quem trabalha com ele. O testemunho de Cornélio reverberou na vida dos soldados, da centúria que trabalhava com ele. Olha comigo o verso 22, por favor. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nisso, irmãos. Cornélio é um centurião romano. Israel era o povo dominado. Os soldados romanos não eram vistos com bons olhos pelos israelitas. Eram os conquistadores. Os que às vezes maltratavam. Os que às vezes davam denúncia falsa. Os que às vezes usavam de recursos e meios ilícitos e ilegais para se enriquecerem. Mas esse homem sendo um centurião, ele desfruta de um bom testemunho de toda a nação judaica. Ou seja, ele é um homem de valor dentro de casa, no seu trabalho e fora dos portões, em toda a nação. Em toda a nação. Mas em último lugar, para nós entendermos quem era Cornélio, quanto a sua disposição de agradar a Deus, de agradar a Deus, ele era um homem absolutamente pronto. Se não vejamos, três coisas destaco. Primeiramente, esse homem precisamos reconhecer que apesar de todas essas virtudes, ele era um homem de conhecimento limitado. Prova disso, você encontra aí comigo nos versos 25 e 26. Olha aí por favor. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Por que que ele adora Pedro? Não é porque ele é um idólatra quanto mais, é porque ele não tem conhecimento da verdade ainda. Ele não alcançou toda a verdade do Evangelho ainda. Ele tem muitas virtudes, ele é um prosélito, ele lê a lei, ele ora, ele dá esmola, ele tem bom testemunho em casa, e no trabalho, e na nação, mas ele não compreende toda a verdade ainda. E quando Pedro chega, ele confunde a criatura com o Criador, ou o Criador com a criatura, ele confunde o Evangelho com o Evangelista, ele adora Pedro, mas a Escritura nos informa que Pedro diz no verso 26 assim, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro está ensinando o biabá do cristianismo para ele, mas este homem, apesar das suas limitações, destacamos aqui três coisas, primeiro, Cornélio era um homem que estava acostumado a dar ordens a seus subordinados e a receber ordens de seus superiores, ele era um centurião que mandava em 100 soldados, mas acima dele tinha uma corte, que mandava nele, e acima da corte tinha legião, então ele era comandante debaixo de comando, então ele sabia o que era receber ordens, ele sabia o que era dar ordens, e agora eu quero que você olhe comigo os versos sete e oito, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, ele recebe uma ordem, de quem? do anjo que aparece para ele, mensageiro de Deus, manda mensageiros a Jope, manda ir lá na casa do Simão, o curtidor, manda chamar o Pedro, o Simão, o sobrenome Pedro, para vir a sua casa, com todas essas virtudes, esse homem precisava escutar o quê? O Evangelho, o Evangelho, e ele não desobedece o anjo, e ele obedece o anjo, e ele dá ordens aos servos, ele tem compreensão dessas coisas, segundo lugar, Cornélio era um homem sedento para ouvir a palavra de Deus, veja o verso 24 comigo por gentileza, verso 24, no dia imediato, ele não esperou uma semana, ele não esperou um mês, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, eu acho isso maravilhoso, para quê que ele mandou chamar Pedro? Não era para fazer uma visita de cortesia, não era para participar de um jantar, não era para uma cerimônia política, não era para uma cerimônia oficial do Império Romano, ele mandou chamar Pedro com um propósito único, ouvir de Pedro a palavra de Deus, ouvir de Pedro o Evangelho de Cristo, e ao enviar os mensageiros a Jope, que ficava a cinquenta quilômetros de Cesareia, fica a cinquenta quilômetros de Cesareia, ele aproveita esse momento para chamar sua família, para chamar seus amigos íntimos e para se prepararem para ouvir a palavra, eu peço que você observe com muito carinho o verso trinta e três e leia comigo em voz alta o verso trinta e três, vamos juntos ler? Vamos lá, portanto sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir agora pois estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado a parte do Senhor eu acho isso maravilhoso, estamos todos aqui prontos prontos para ouvir tudo o que da parte de Deus te foi ordenado não esconda nada fale tudo para nós nós queremos ouvir o que Deus tem para nós mas ele não quer ouvir sozinho ele chama a família ele chama os amigos ele abre a casa ele aproveita o momento ainda nem é convertido já começa a evangelizar nem é convertido ainda ele já está querendo a salvação para mais gente do que a sua própria família isso é fenomenal extraordinário mas em terceiro lugar Cornélio era um homem que ansiava levar outras pessoas a conhecer a Deus como ele ô meus irmãos o verso 33 bem como o verso 24 deixa isso tão claro versículo 24 no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio estava esperando por eles tendo reunido seus parentes e amigos íntimos quantas vezes aqui para nós uma lição uma aplicação breve a gente não tem essa preocupação de ver os parentes salvos de ver os amigos salvos eu faço uma pergunta qual foi a última vez que você chamou a sua família parentes seus que não são crentes ainda qual foi a última vez que você chamou seus vizinhos ou seus amigos mais próximos para convidar o pastor convidar um evangelista convidar um pregador diz olha vão na minha casa porque vai acontecer algo maravilhoso lá vai acontecer algo do céu lá Deus tem uma palavra para nós hoje lá então eu quero convidar vocês porque há algo extraordinário para acontecer e aguarda a pessoa chegar e quando chega o pregador quando chega o evangelista ele fica feliz diz olha nós estamos aqui prontos preparados ansiosos sedentos desejosos de ouvir tudo quanto Deus falou para nos ensinar fala tudo o que nós queremos ouvir quem sabe é uma dica para você fica aqui a dica fica aqui a recomendação prepara esse dia prepara esse momento reúna sua família reúna sua parentela reúna seus amigos mais achegados em vez de apenas fazer um churrasquinho passar uma noite agradável quem sabe você transforme a sua casa num centro evangelístico num lugar para ganhar pessoas para Cristo vamos imitar este homem Cornélio pois bem dito isto sobre a vida dele me permita agora a outra e a última lição desse texto que é a segunda lição verdade sobre a conversão de Cornélio o que me impressiona pastor Arival é que apesar de Cornélio ter tantas virtudes e talvez hoje esse cara não só pode ser membro da nossa igreja pode ser líder da igreja com essa caricatura bota o cara para presbíter da igreja é o cara com ficha maravilhosa currículo maravilhoso crentão de primeira apesar de tudo isso irmãos ele não era o que ainda convertido ele ainda não era o que salvo você conhece aquela expressão fulano e amigo do evangelho o cara só falta se converter ele está assim na beirinha da porta do céu para entrar tem que entrar pela porta que é Jesus então eu gostaria que você olhasse comigo algumas coisas sobre a conversão dele primeiro ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para alguém ser salvo então olhe comigo verso 5 por favor agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro meus irmãos porque que o anjo de Deus manda o Cornélio enviar mensageiros e se chamar o Pedro o Pedro não viria a casa dele para um jantar de honra de gala viria a casa dele para pregar para eles o que o evangelho então tem muita gente que está achando que pelo fato de ter um bom caráter ter uma boa família ter uma boa profissão ser honrado ser piedoso fazer oração dar esmola receber visita de anjo que já está bom para que mais? não pare nesse estágio Cornélio ainda precisava ouvir o evangelho precisava ser convertido a Cristo ainda não estava salvo a sinceridade não é suficiente e se você perceber versículo 36 esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo esse é o Senhor de todos tem que ouvir o evangelho sem evangelho não tem salvação sem o evangelho da paz não tem reconciliação com Deus segunda coisa segunda lição sobre a conversão dele onde o evangelho da paz chega os preconceitos caem por terra louvado seja Deus então olhem comigo versos 34 e 35 então falou Pedro dizendo reconheço por verdade que Deus não faz excepção de pessoas pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é reto ou justo lhe é aceitável eu acho isso aqui incrível sabe por quê? porque Deus já estava trabalhando você se lembra que o Pedro esteve lá em Lida e foi usado por Deus para curar Enéas depois ele recebe um recado em Lida que lá em Jope tem uma mulher que era muito caridosa chamada Dorcas que acabaram de morrer e as viúvas mandam um recado para Pedro vir e Pedro vem se ajoelha e ora e pede a ressurreição da mulher e Deus ressuscita Dorcas e Pedro fica ali em Jope Jope é um bairro irmãos hoje de Tel Aviv é um bairro de Tel Aviv e ele está lá e eu pergunto a vocês na casa de quem que o Pedro está? na casa de Simão qual era a profissão do Simão? curtidor curtidor lida com o quê? com o couro essa era uma profissão que para um judeu era impraticável porque um judeu não podia tocar em coisa morta Deus já estava começando a quebrar as barreiras culturais de Pedro e aí Pedro está hospedado almoço demorando um pouco a cozinheira acho que não preparou a coisa na hora certa e ele está com o estômago roncando com fome e sobe lá para cima e lá a fome era tanta que ele passou a ter um êxtase e ele viu um objeto parecendo um lençol descendo do céu com todo tipo de animais com adúvidos répteis e a ordem era essa Pedro levanta-te mata e come de jeito nenhum senhor de jeito nenhum se é senhor se obedece mas Pedro chama senhor e questiona não não isso não nunca entrou na minha boca coisa imunda não considere coisa comum imunda o que Deus está dizendo para matar e comer que Deus está mandando obedeça nessa hora ele acordou o lençol se era um lençol já parecia um lençol foi recolhido ao céu bate na porta dois enviados um soldado e o Espírito de Deus olha está chegando aí uns camaradas que estão atrás de você e você não discuta e você não cria problema não você vá com eles não questione não vá com eles e aí os camaradas chegam e o Pedro diz ah vocês estão me procurando é só eu Pedro o que vocês estão querendo é que o centurião Cornélio homem temente a Deus faz muitas esmolas amado em toda nação mandou chamar-te agora preste atenção que o Pedro chega na casa do Cornélio o problema do preconceito não era do Cornélio o problema do preconceito era com Pedro porque com essas palavras de entrada dá até vontade de fechar a porta para o cara não entrar olha o que que o Pedro foi dizer para o Cornélio olha aí versículos 30 e 6 ou melhor versículo 28 eu fico impressionado com isso aqui vós bem sabês olha a primeira palavra do Pedro para a família para os amigos que estavam reunidos na casa vós bem sabês que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça se é proibido então não quero nem que você entre também não olha aí mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerar-se comum ou imundo é complicado hein por isso uma vez chamado vim sem vacilar eu não sei sem vacilar ele estava me vacilando não pergunto pois por que razão me mandaste chamar oh amados irmãos o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte é Deus tratou do Pedro primeiro botando na casa do Simão o curtidor segundo com a visão que ele teve do lençol parecido com o lençol todo tipo de animais impuros que ele não estava acostumado e Deus mata e come não considere imundo o que Deus está dizendo para você receber o que que Deus está fazendo com essa visão não tem nada a ver com jantar com comida com cardápio essa comida essa visão tem a ver com receber os gentios abrir a porta do evangelho para os gentios porque o israelita o judeu achava que o evangelho era só para eles pasmem vocês sabe qual era a opinião que um judeu tinha de um gentio o gentio para um judeu era o combustível do fogo do inferno e agora Deus vai lá na casa de um gentio prega para ele prega para ele não discuta não crie encrenca não tenha preconceito pregue e o que é maravilhoso irmãos é que onde o evangelho da paz chega as barreiras quebram não tem barreira racial não tem barreira cultural não tem barreira étnica não tem barreira linguística o evangelho é para o mundo inteiro para todas as nações porque Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem toda tribo raça povo língua e nação bendito seja Deus você e eu fomos escolhidos você e eu fomos aceitos você e eu fomos perdoados você e eu fomos transformados e o evangelho da graça é desse jeito não tem homem não tem mulher não tem judeu não tem gentio não tem doutor não tem alfabeto não tem religioso não tem ateu o evangelho quebra muralhas despedaça as grilhões rompe tabus quebra preconceitos e faz da igreja um povo único um só rebanho uma só família um só povo o povo de Deus terceiro lugar a evangelização é uma tarefa humana e não de anjos olha comigo versos 4 e 5 versos 4 e 5 Cornélio este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou que é senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante deus agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro ponto aqui é o seguinte por que o anjo não pregou o evangelho para ele por que tem que ir lá em Jope chamar um um pregador para vir cá em Cesareia porque pregar o evangelho não é a missão dos anjos eles até anelaram esse ministério mas Deus confiou esse ministério a você a mim a igreja se a igreja não falar Deus não tem outro método o método de Deus é a igreja o método de Deus é você propósito de Deus o evangelho todo por toda a igreja em todo o mundo entenda isso se nós nos calarmos as pessoas perecerão no seu pecado é o que a Bíblia diz se um atalaia se calar e não falar o ímpio morrerá na sua impiedade mas Deus cobrará do atalaia o sangue desse ímpio porque como ouvirão se não há quem pregue irmãos aqui está a missão da igreja a igreja de Pinheiros hoje tem mais aproximadamente 3 mil membros né pastor Erival cada membro da igreja é um missionário cada chamado é enviado cada um de nós tem um território tem um limite de ação na sua parentela na sua família no seu trabalho na sua empresa na sua indústria na sua escola você está ali como agente do reino um anjo não descerá do céu para pregar o evangelho essa não é a missão deles quarto lugar o evangelho está centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo e eu chamo a sua atenção aqui para algumas coisas muito importantes primeiro versículo 38 o evangelho está sentado na obra na vida e na obra de Jesus você pode ler o 38 comigo vamos juntos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte fazendo o bem curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele aqui Pedro está dizendo para Cornélio e a família dele o seguinte olha este Jesus que eu anuncio é o Jesus que foi ungido ungido com o Espírito Santo e com o poder e ele andou por toda parte fazendo o bem libertando os oprimidos do diabo os cegos viram os surdos ouviram os mudos falaram os coxos andaram os leprosos foram purificados os mortos ressuscitaram e este mesmo Jesus está agindo hoje da mesma forma ele cura ele liberta ele transforma ele abre os olhos aos cegos ele levanta o abatido ele cura o enfermo ele salva ele é todo poderoso Deus ele é o mesmo ontem ele é o mesmo hoje e para sempre o mesmo segundo lugar o evangelho está centrado na morte de Cristo olha o verso 39 comigo e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro ele fala da morte de Cristo sabe porquê irmãos aqui está a mensagem central do evangelho é na morte de Cristo que nós fomos redimidos é pela morte de Cristo que a nossa vida foi paga foi pela morte de Cristo que o diabo teve a sua cabeça esmagada foi pela morte de Cristo que todo o principado e potestade foram desbaratados na cruz é a morte de Cristo que é o ponto central da nossa redenção ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação a terceira mensagem essencial do evangelho é que o evangelho está centrado também na ressurreição de Cristo versos 40 e 41 a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus isto é a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos ou seja um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo um Cristo preso ao crucifixo é impotente para salvar mas o Cristo a quem adoramos não é o Cristo que esteve vivo e está morto é o Cristo que esteve morto mas está vivo pelos séculos dos séculos louvado seja o Senhor mas em quarto lugar o evangelho está centrado meus amados irmãos no Senhorio de Cristo olha comigo os versos 36 e 42 36 está escrito esta é a palavra que Deus enviou ao Cis de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo este é o Senhor de todos agora olha comigo por gentileza verso 42 42 e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortes Ele é o Senhor e Ele é o Juiz não tem evangelho sem essa mensagem aliás me permitam uma informação importante acho que vocês todos já ouviram o Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor 650 vezes a mensagem bíblica é crer no Senhor Jesus em outras palavras existe hoje uma pregação perigosa por aí que se tornou muito popular no Brasil a do Bill Bright ele disse o seguinte você recebe primeiro a Jesus como Salvador é o primeiro estágio aí você é um crente carnal aí depois no avanço da sua vida espiritual aí você recebe a Jesus como Senhor da sua vida não existe isso não ou você recebe o pacote inteiro ou rejeita o pacote inteiro não dá pra separar o Senhor do Salvador se você não obedece a Jesus se você não se rende a Jesus se você não se submete a Jesus se Ele não é o dono da sua vida se Ele não comanda a sua história então Ele não é seu Salvador Ele só é Senhor Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor essa é a verdade bíblica pregada por Pedro mas finalmente o Evangelho está centrado o Evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê olha o verso 43 dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe perdão ou remissão de pecados quantas pessoas recebem isso? todo aquele que nele crê não é o que você faz Pedro diz olha o Cornélio você é um homem muito bom você é um bom pai você é um bom marido você é um bom profissional você é um bom cidadão você é uma pessoa religiosa você ora você dá esmolas você abençoa as pessoas então na balança pesou as suas coisas boas e por causa dos seus méritos por causa das suas obras você tem direito de herdar o reino de Deus não, não foi isso que Pedro pregou para ele olha, é preciso crer no Senhor Jesus e todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe remissão perdão de pecados não é pelo mérito não é pelas obras é pela fé em Cristo Jesus é que você recebe a salvação e eu concluo dizendo que aqueles que recebem o Evangelho recebem o Espírito Santo e devem ser integrados na igreja olha comigo os versos 44 a 48 e eu peço que você fique em pé por favor para ler comigo esse texto para nós encerrarmos quero que toda a igreja leia comigo os versos 44 a 48 vamos juntos ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus então perguntou Pedro porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias eu quero me dirigir a você está aqui hoje que talvez já é uma pessoa com essas características de Cornélio você seja uma pessoa que ama Deus que teme a Deus uma pessoa que demonstra amor ao próximo que faz as suas orações regulares respeitado pelo seu testemunho mas você ainda não entregou seu coração ao Senhor Jesus Cristo e hoje é o tempo oportuno de você crer nele quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que frequentam a igreja mas ainda não são membros da igreja que não foram batizadas e hoje se você crer você receberá o Espírito Santo e você recebendo o Espírito Santo você faz parte da família de Deus e ao fazer parte da família de Deus você precisa receber o selo visível de entrada nessa família que é o batismo e eu espero que vocês hoje tomem esta mais importante decisão da vida porque agora Cornélio não é apenas um homem temente a Deus e piedoso agora Cornélio é um homem crente agora Cornélio é um homem membro da igreja agora Cornélio a sua casa é recebida para ser parte da família de Deus membros da igreja do Deus vivo e esta é a decisão que hoje você precisa e deve tomar de igual modo eu vou pedir o pastor Arival que nos conduza a Deus nesta oração e aí e aí Obrigado.